Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Um dos grandes mestres Jedi do universo de Star Wars vai ganhar sua própria série. E neste vídeo, eu te conto mais sobre Obi-Wan Kenobi. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo, eu vou te contar mais sobre a série Obi-Wan Kenobi que está chegando no Disney+. A série vai se situar, ela vai se passar 10 anos após os eventos do filme Episódio 3, A Vingança do Sith. E novamente nós vamos ter Evo McGregor interpretando o protagonista, o Obi-Wan Kenobi. Assim como ele fez lá na segunda trilogia de Star Wars que retratava os episódios 1, 2 e 3 da saga. Ali por meados de 1999 e 2005. E se você gosta de Star Wars, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que vamos continuar divulgando bastante notícias do universo de Star Wars. Se você está chegando agora e não conhece quem é o personagem, eu vou te contar um pouquinho mais sobre ele. O Obi-Wan Kenobi, ele apareceu pela primeira vez lá em 1977 no filme Episódio 4, Star Wars, Uma Nova Esperança. E lá ele era um velho Jedi, já com mais idade, morando no planeta Tatooine. E acabou sendo o mentor do Luke Skywalker, que foi se tornar um grande Jedi depois. Mas antes disso, na história de todo o universo, lá na segunda trilogia, no episódio 1, no episódio 1, que ele aparece como um jovem padawan, um aprendiz de Jedi, junto com o seu mestre King Gonjin e eles conhecem uma criança chamada Anakin Skywalker, que anos depois iria se tornar um vilão Darth Vader. E daí, ali eles percebem que o menino é sensível à força e tem potencial para se tornar um Jedi e decidem treinar ele. Só que o King Gonjin acaba morto numa batalha e sobra para o Obi-Wan Kenobi treinar o garoto para se tornar um grande Jedi. Daí, no filme A Vingança do Sith, que é o episódio 3 da franquia, o Anakin acaba se tornando o Darth Vader e vai trabalhar junto com o Imperador Papaltini. E daí, na história da série, ele acaba assassinando todos os Jedi e tem a missão de assassinar todos os Jedi que ainda estão vivos, ou pessoas que são sensíveis à força, que é o grande poder do universo de Star Wars. Mas daí o Obi-Wan consegue fugir, ele vai para o planeta Tatooine, que é o planeta desértico, ele leva junto o filho do Anakin, o Luke Skywalker, e daí ele fica observando o garoto de longe para proteger ele. Já a irmã gêmea do Luke, a Leia, ela é adotada pela família imperial, pela realeza, chama de Alderaan. Daí, ao longo dos anos, o Obi-Wan fica olhando o Luke de longe para proteger ele de qualquer evento, de qualquer Sith que tenta lá para tentar assassinar ele. E mais tarde, ele acaba treinando o garoto para se tornar o grande Jedi que nós conhecemos do universo de Star Wars. E como eu falei nisso no vídeo, a série vai se passar 10 anos após os eventos do episódio 3, A Vingança do Sith. E pode ser que a gente veja alguns personagens conhecidos do universo, mas mais jovens ou até mais velhos. No caso aqui, Luke Skywalker com apenas 10 anos de idade. E também é um período que a gente vai conhecer que o Darth Vader e o Império no auge do poder. E também, para quem conhece bastante do universo Star Wars, a série vai se passar durante o período em que algumas outras obras estão acontecendo também, na mesma linha do tempo. Como o caso de Han Solo, uma história Star Wars, e a animação Bad Hat de 2021. E além do jovem Luke Skywalker que a gente pode ver na série, a gente pode ver também outros personagens do universo, como a jovem princesa Leia Organa. Também aqui ela deve aparecer por volta dos seus 10 anos de idade. Também nós vamos ver a Ahsoka Tano, que é uma personagem que apareceu no Mandaloriano, e a próxima personagem a ganhar uma série em live action, também no Disney Plus. Ou seja, eles podem fazer uma conexão com a série dela, aqui na série do Obi-Wan Kenobi. E aí nós vamos ver o Hayden Christensen, interpretando mais uma vez Darth Vader. Mas Darth Vader não vai ser o principal vilão aqui da série. Nós vamos conhecer os Inquisidores, que são pessoas que trabalham para o Sith e ficam ali caçando jovens Jedi, ou pessoas sensíveis à força, para que eles possam ou eles vão matar, ou eles fazem lavagem cerebral para poder usar o poder deles para o lado do mal, para o lado negro da força. A série do Obi-Wan Kenobi chega no dia 27 de maio no Disney Plus e vai contar com 6 episódios. A princípio terá apenas uma temporada. E você é fã de Star Wars? Então já comenta aqui o que você acha da série, o que você acha que vai acontecer na série, quais são as suas expectativas. Também não esquece de dar aquela passadinha lá no Instagram para não perder nenhuma novidade, nenhum trechinho da sua série favorita. E já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos em breve no próximo vídeo.